Batom nude, ele serve pra todo tipo de pele e ele combina com tudo, né? Eu, particularmente, amo batom nude. Eu tenho vários em casa, só muda, assim, pequenos detalhes, mas é aquela coisa de gosto, né? Se você também curte um batom nude, eu vou dar essa dica pra você. Pro dia a dia, eu opto por usar nesse batom aqui, que é um batom mais puxado pro marronzinho. É um nude, um marrom clarinho, mas não tão claro. Ele já tá até acabando, inclusive, de tanto que eu uso esse batom, tá? E eu gosto de usar ele no dia a dia. Eu vou passar aqui pra vocês verem, tá? Viu como ele fica super discreto? Agora, se você for fazer uma maquiagem pra noite, um olho mais esfumado, um olho mais puxado pro preto, marrom escuro, eu optaria por um nude mais claro, que é esse daqui, ó. Ele parece um pouco com o outro, mas ele é mais clarinho. Estão vendo? Agora, se você quer optar também por misturar os dois, também fica super bacana. Eu gosto muito de misturar essas duas cores, que é um nude mais claro com um nude mais puxado pro marrom. Não sei se vocês conseguem ver, porque já tá acabando. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá? E aí, viram? Como é que fica, ó? Fica super bonito, chique, é uma cor super elegante. Ah, uma outra dica pra vocês é, sempre antes de passar o batom, coloca um lip balm, um protetor labial. Geralmente, os lábios ficam um pouco ressecados e o lip balm me ajuda a hidratar os lábios e deixar o batom ainda mais bonito. Na próxima sexta, eu tô de volta com mais dicas pra vocês. Beijos!